Salve o presidente Rodrigo Pacheco, como todos já fizeram, e salve também senadores e senadoras, autores e relatores, projetos importantes, Marco Rogério, Soléia Tonic, Isolci Lucas, Eduardo Braga, Marcelo Castro, deputada professora Adolino. Presidente, eu quero falar de mais um terrível caso de racismo no Brasil. Agora foi lá no Rio Grande do Norte, uma cena chocante, está em todas as redes, uma cena covarde, desumana, cruel, um negro quilombola amarrado, agredido, torturado, chucoteado, chutado por um comerciante. Esse crime não pode cair impune, o racismo estrutural tem que ser combatido, é uma chaga da sociedade brasileira. É urgente a aprovação do PL 4373-2020, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Senão, tudo vira injúria. O projeto está no Senado, o relator é o senador Romário, é de nossa autoria. Já a Câmara precisa aprovar o PL 5231, que trata da abordagem policial. Agentes públicos e privados de segurança. A relatoria é do nobre deputado Orlando Silva. Senhor presidente, não há como ficar calado também das minhas preocupações com o PL 3914, que impõe aos trabalhadores o pagamento dos custos das penícias médicas em ação contra o INSS. Além disso, prevê também que esse pagamento tem que ser feito de forma antecipada. O trabalhador demitido vai pagar antecipado de jeito nenhum. Numa crise como a que estão vivendo, desemprego, custo de vida, o carrinho do supermercado sempre vazio, pobreza, 62 milhões de brasileiros endividados, segundo o Serasa, acabar com o direito mínimo dos trabalhadores é algo muito, muito cruel. É fora da realidade do nosso país. Esse projeto exclui, leva à guilhotina a dignidade das pessoas. É inaceitável dificultar o acesso dos segurados ao INSS. Há benefícios que ele tem direito. Isso vai contra a Constituição, que assegura os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Seu mulher retrasada, esse Senado, de forma soberana e independente, enterrou a MP 1045. Mas o fantasma dela está rondando a casa. 15 segundos. O PL 3914 é a volta parcial dessa medida. É a velha história de que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Eu chego a dizer que a escravidão moderna está aí. Finalizando, presidente, já que falamos tanto em democracia, o Cajú lembrou hoje, 15 de setembro, Quando a Constituição Federal não é respeitada, a democracia é atingida. Sim, hoje é o dia internacional da democracia. Quando o bem-estar dos brasileiros é rebaixado, a democracia se enfraquece. Quando os direitos sociais dos trabalhadores são retirados, a forceps, desta mesma maneira, estão agredindo a Constituição. A democracia é golpeada. A dignidade humana e o progresso social são fatores fundamentais da nossa ainda jovem democracia. Seguir a democracia é vilipendiar a vida, o direito das pessoas a viverem com dignidade e em paz. É isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Paulo Paim.